O que é isso? Em alguns minutos vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas Prestem atenção nas escadas, elas gostam de mudar Boa tarde turma, bem vindos a primeira aula de voo Estiquem a mão direita sobre a vassoura e digam suba Suba! Suba! Senhor Longbottom Você tem mesmo aquela cicatriz? Ah, sim Incrível Senhor Potter, nossa nova celebridade Que a floresta negra é terminantemente proibida a todos os estudantes Se quebrarem alguma regra, irão perder pontos Petríficos totales Que o corredor do terceiro andar do lado direito está proibido A todo aquele que não quiser ter uma morte altamente dolorosa Entenda isso, Harry, porque é muito importante Nem todo bruxo é bom Eu vou dormir Antes que um de vocês tenha uma outra ideia brilhante que possa nos matar Ou pior, nos expulsar Ela tem que decidir o que é prioridade Eu acho que está claro Que podemos esperar grandes coisas do Senhor Eu acho que está bem